Salve, salve Maria Vós todos que aflitos e tristes de vez Na Virgem do Carmo um solo achareis Flor do carnelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Um dia no céu com os anjos e santos No carmo da glória será nosso encanto Flor do carnelo, nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria E ae